Rádio Ativo Entrevista Hoje no Rádio Ativo Entrevista A banda Steel Fox Eu vou falar um pouquinho mais sobre a banda durante a entrevista Então não vou comentar muito agora Vou simplesmente largar a entrevista que eu fiz durante essa semana Com a Juliana e com a Mariane Que são as duas integrantes da banda com quem eu bati um papo bem legal E você vai ouvir a partir desse momento no primeiro Rádio Ativo Entrevistas do ano A banda Steel Fox Vamos lá Hoje no programa Rádio Ativo Entrevista com o Steel Fox Que é uma banda paulistana de heavy metal Dada em 2012 pelo baixista Diego Júlio Tendo como inspiração as bandas tradicionais do segmento oitentista do metal Os membros atuais da banda são Mary Bondezan nos vocais Guilherme Fernandes Nuno Brás e Otto Lima nas guitarras Diego Júlio no baixo E Juliana Chibata na bateria Como primeira entrevista do programa Rádio Ativo de 2013 Eu tenho a alegria de conversar com duas belas mulheres Que bom Que bom que eu comecei bem o ano de 2013, né? Eu sei que é com mulheres e não com cueca Como é o filme, né? Isso geralmente Mas em primeiro lugar Quero agradecer as duas Pela disponibilidade E gostaria que Cada uma se apresentasse Aos ouvintes do programa Rádio Ativo Bom E aí galera Eu sou a Mary Bondezan Sou vocalista do Steel Fox É um prazer estar aqui com vocês E obrigada pela presença Pelo espaço aí no seu programa Salve pessoal Programa Rádio Ativo Aqui é a Juliana Chibata Sou a baterista do Steel Fox Também é uma honra estar aqui, né? E ser a primeira entrevista do ano aí Pro programa Valeu, obrigadão Vamos lá então Começar com o álbum O álbum debut da banda É denominado 1318 Ou 1318 E está sendo gravado e produzido por Marcelo Pompeu do Corzos Olha que bacana No estúdio dele No Mister Som Em São Paulo, capital E vai ter o lançamento No segundo semestre desse ano Contando com distribuição Nacional, internacional e online Queria que vocês falassem um pouco Sobre esse álbum Sobre o nome Como está sendo a gravação Como está sendo Trabalhar com o cara do Corzos Que é uma das maiores bandas Aí no cenário nacional E todo o trabalho aí Desse primeiro disco da banda Como está sendo realizado Em que ponto já está Essa primeira gravação aí da banda Bom, então O álbum 1318 Ele é o nosso álbum de estreia Nosso álbum debut Que nem você mesmo falou Nele a gente vai estar abordando Assuntos sobre o fim do mundo Seguindo a profecia maia O nome do álbum Que é 1318 Você pode fazer uma analogia aí Mas é a passagem da Bíblia Do Apocalipse 1318 mesmo Que diz Aqui a sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule o número da besta Porque é o número de um homem E seu número é 666 Você pode fazer uma alusão lá Com o que vai ser o número do homem Nada mais do que o homem Para causar o fim do mundo Ele que causa todas essas coisas Na natureza e etc Então Como que ele pode causar isso? Na verdade a gente vai estar detalhando isso Nas 13 faixas do álbum O mesmo que vocês vão ver assim que for lançado De alguma forma a banda em si Ou vocês Esperavam Ou esperam Como nas letras Vocês disseram Que fala sobre isso Um recomeço Não um fim Que o fim Foi só uma maneira de De divulgar Esse calendário que se propagou Mas um recomeço Depois desse Final do calendário maia Para a humanidade Na verdade As músicas Não A gente não pensou Exatamente Num recomeço Após esse ciclo Do calendário maia Na verdade A gente pensou Mesmo em retratar O fim do mundo Causado pelo homem A gente pegou Assim Do calendário maia Porque foi aquela coisa No ano passado Que Deu aí Uma certa algazarra Em todo mundo Mas a gente Trouxe diversas maneiras Como o homem Pode destruir o mundo É mais para levar Para as pessoas Que consigam entender Aquela coisa De como que a gente Consegue destruir Quais são as coisas Que a gente faz Qual é o mal Que o homem Pode causar Não somente Para a natureza Ou para o mundo Mas para si próprio É se você for ver Desse lado Existem vários Fins do mundo É mais uma Conscientização Então Sim Mais ou menos isso Para a pessoa Perceber Que o que causa O fim do mundo Somos nós Mesmo Está dentro do homem A destruição do mundo Está no homem Certo Uma coisa legal Que a banda Possui duas mulheres Que já é um diferencial Muito bacana Uma banda Possuir uma mulher No vocal Já dá um Um diferencial Muito grande Do que Sempre vem sendo Do que Vem ocorrendo Na maioria Ou em grande parte Mas A Estil Fox Tem uma baterista Isso que é O mais legal E aí Eu queria saber De vocês Das duas As grandes influências Para cantar No caso Da Miriane E Na bateria No caso Da Juliana Quais foram As grandes inspirações Iniciais De vocês E hoje Quem inspira Vocês Para fazer Esse trabalho Bacana Na banda Eu comecei Mesmo De pequenininha Sempre gostei De cantar E uma das Do meu empurrão Mesmo Foi Whitney Houston E logo em seguida Foi Fred Mercury E pelo fato Do meu pai Ser fanático Por Queen E aí Eu fui crescendo E escutando Sempre gostei Muito assim Daqueles Um pouco Daqueles vocais Um pouco Mais gospel Mais Cantadas Mesmo Mas hoje As minhas Maiores influências São Bruce Dixon Jill James Hatchfield Próprio Fred Mercury E Rob Halford E sim Todos eles São homens Por incrível Que pareça E é o que levou Mesmo A mistura deles Levou o meu estilo De cantar Mesmo Até aproveitando O meu Tibi de voz Que é um pouco Mais grave Então encaixou Legal E eu fiz Assim Essa mistura E consegui Ter o meu próprio estilo E as minhas Maiores influências Como baterista Como eu não comecei De pequenininha Sempre foram E sempre Acredito que sempre Serão Também O Nico McBrain O Lars Dury O Atsushi Kawatsuka E apesar de ser Fortemente influenciada Por esses bateristas Eu ainda tenho O meu próprio jeito De tocar Isso aí É uma coisa Que influencia Influencia positivamente No trabalho da banda E não só comigo Com todos os integrantes Cada um Vai criando Através das suas influências O seu próprio jeito De tocar E eu acho isso Muito bacana Pois justamente Por sermos únicos O som do Steel Fox Acaba se tornando Algo único também Bacana O primeiro single Já foi liberado É o Hail The Hate Então eu quero que vocês Falem um pouco Sobre esse som E sobre a idealização Do clipe Como é que foi feito O clipe Como foi pensado O clipe dessa música Hail The Hate Que é o primeiro som Lançado Desse CD Que está por aqui Então Na verdade A Hail The Hate Que liberamos No vídeo Não é um single Ela é apenas Uma prévia Do nosso álbum 1318 Aquele vídeo Não é o clipe oficial Ele A versão que toca Da música Também não é oficial Que vai sair no CD É apenas uma prévia Para as pessoas Terem uma ideia De como vai ser O nosso som Na verdade Vamos brincar Mas foi uma palhinha Para o pessoal Ter uma noção Do que vai vir O nosso som Esse som Aí já está De uma maneira Um pouquinho diferente E está bem legal Eu te garanto Que está bem melhor Que esse daí Que vocês estão vendo Então com certeza Coisa muito boa Parabéns Que é muito boa Muito boa Obrigada Uma curiosidade A Steelfox Tem um endorse Internacional De roupa e acessórios Que é a Demon Metals Que a empresa É australiana Divulga A Steelfox Na Austrália Vocês já sonham Com voos internacionais Tocando na Austrália Países do Ocidente Como o Japão Onde existem Banas brasileiras Que são Praticamente Endeusadas E também Claro Na Europa Estados Unidos América Central O resto da América do Sul É Eu não sei Vocês Eu vou contar Para vocês Um negócio A minha cidade É Juricaba Ela é Ao lado de Juí E Juí Que é a cidade Do Crisium É uma banda De uma cidade De médio Pequeno porte Tem em torno De 80 mil habitantes De Juí Mas que se tornou Uma das maiores Bandas do Brasil Em cenário internacional E hoje Toca em festivais Eventos E leva público Em todos os lugares Que vai Então eu queria saber De vocês Quanto a essa expectativa A perspectiva A perspectiva De tendo um endorse Internacional Poder Já pensar De cara Em expandir Os horizontes Não só para o Brasil Mas para outros lugares Outros continentes É na verdade É na verdade É bem isso Que você falou A gente A gente tem Sim a ideia De expandir Não deixar O Brasil De fora De jeito nenhum A gente tem vontade De tocar Pelo Brasil inteiro De olhar A poca chui Aí Mas sim A gente tem vontade Sim Já estamos Fazendo planos Mesmo Para tocar Fora E levar Estufox Para a galera Conhecer Isso mesmo Assim que o álbum For lançado Nós já estaremos Preparados Prontinhos Para marcar Datas de shows Em várias cidades Brasileiras Como a banda Controla E aproveita Para si Ter seis membros E com certeza Tem gostos Ideias Ideais diferentes E principalmente Na hora da criação Como isso é controlado E como É usado Para si Porque A gente Vê bandas De garagem Que duram Tão pouco Exatamente Por isso Pessoas Têm um gosto Assim Outro Tem gosto Assado A banda Acaba sucumbindo A isso Como a banda Trabalha Essas diferenças Para crescer E agregar Olha A gente controla Isso muito bem Especialmente Porque todos os integrantes Se dão Muito bem Muito bem Aproveitado Esse fato De a gente ser Diferente Porque isso Que é o legal Isso que dá Um resultado Único E mesmo Se a gente Tem gostos Diferentes Nem sempre A gente Concorda Não vou dizer Que a gente Concorda Em tudo Nós temos Um objetivo Em comum Que é fazer Música boa Fazer um bom Heavy metal Que agrada Não só Todos os integrantes Da banda Mas também Que a gente Sabe que vai Agradar Outros ouvidos E isso Todos os integrantes Sabem apreciar E sabem Fazer Muito bem Na verdade A gente Senta Conversa Se está Tendo alguma Divergência A gente Deixa todo mundo Mostrar seu Ponto de vista E não tem A gente A gente Não tem Esse tipo De problema De crise A gente Senta E consegue Todo mundo Concordar E entrar Numa Simbiose Nas ideias E aí Que surge A música Legal Mesmo Acho que O legal É isso Todo mundo Está participando E todo mundo Dá sua opinião Que a gente Consegue fazer Uma coisa Que agrade Todo mundo Que o legal É você ter Prazer Ali em estar Tocando Então Todo mundo A gente Consegue Conciliar Isso Legal Como vocês Vem hoje A cena Nacional O que Tem de positivo E de negativo Ultimamente Principalmente Em relação Ao que Vocês pensavam Lá no início Quando começaram A curtir Não só a banda Mas antes Quando começaram A curtir Festivais Ira Festivais O que vocês Vem hoje Dentro da cena Estando dentro Da cena De diferente Quanto a tudo isso O ambiente A questão De como Tocar O que é Oferecido A banda Que toca O pessoal Tudo isso Que envolve A cena Atualmente Com aquilo Que vocês Aprenderam No início Quando vocês Começaram A ir em festivais E gostar Do som Então A cena A cena Nacional No metal Ela ainda Tem muito Que crescer E apesar Da gente Tem Nossa O lado Positivo É que Tem muitos Músicos Extremamente Talentosos No Brasil A gente vê A gente ouve Por aí E O lado Negativo É que eles Precisam Se valorizar Mais E não só Eles Também os Organizadores De festivais Shows Eu curti Muitos Por aí E já vi Que nem sempre O músico Tá sendo valorizado Nem sempre Ele tá recebendo O que ele merece Ele Às vezes Ele dá mais Do que ele recebe Como a Ju Falou mesmo Infelizmente O metal Ele não é Muito valorizado No Brasil Mas Além do ponto Positivo Da gente Ter muita Gente talentosa Aqui A gente Vê Isso A galera Também vê Então você vê Você sente A galera Curtindo mesmo A galera Vai lá Veste a camisa Vai lá Valoriza A banda Só que ainda Falta alguma Coisa Por trás De algumas Organizações Não vamos Falar de todas Porque Tem gente aí Que tá fazendo Legal Mas ainda Falta um Pouco isso Falta Acho que Falta um pouco Valorizar o músico Pelo seu talento A gente valoriza O médico Valoriza O engenheiro E o músico Nada mais é Do que uma pessoa Que também Luta Que batalha E tem talento Ali também Então acho que É válido isso Como de costume A banda Escolhe Uma música Própria Que com certeza Vai ser o Hail the Hate E duas músicas A gosto Para tocar Após A entrevista Então Gostaria que vocês Escolhessem Músicas De alguma banda Que vocês Gostem bastante Que influenciou E aí a gente Vai tocar Para vocês Após Essa entrevista No programa Radioativo Bom Já que Nossas grandes Influências Na banda São Judas Priest E Iron Maiden Nada mais justo De que escolhermos Duas músicas deles Então vamos Vamos de Judas Priest Hell Patrol E para fechar Com chave de ouro A gente vai De The Trooper Do Iron Maiden Muito bom Muito bom Então eu Por fim Preciso agradecer Novamente A disponibilidade Das duas Desejando Muita sorte A banda E também Dizendo que O programa Vai estar sempre Aberto A Steel Fox No momento Que vocês Lançarem O CD O Clipe Tudo Que vier De agora Para Para frente Para adiante A gente vai estar Sempre aberto Para Fazer a divulgação O programa Tem 11 anos O Radioativo Tem 11 anos Mas eu sei O quanto é difícil Trabalhar com Rock e com metal No Brasil É complicado Eu sei que Tem que ralar Bastante Mesmo Sendo competente Como a banda é Não adianta Sempre vai ter Aquela pessoa Que vai torcer O nariz Que vai falar Alguma coisa Infelizmente Na nossa cena É assim E não tem espaço Então Com certeza O programa É humilde É pequeno Mas vai estar Sempre aberto Para Steel Fox E ainda quero Que vocês Deixem aí Ocupem Esse espaço Restante Para informar O site Onde o pessoal Pode saber um pouco Mais a banda Ver Agenda de shows E tudo mais Da Steel Fox Bom Obrigada novamente Fernando Por estar Dando esse espaço Para a gente Nós estamos Nós estamos Muito gratos Pela oportunidade De poder falar Da nossa banda Valeu mesmo Espero muito sucesso Para o programa Radioativo É 11 anos E eu espero Mais 11 anos E muito mais Muito obrigada 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 Para a galera Que quiser Tem lá No Facebook A nossa página Que é No www.facebook.com Barra Oficial . Steel Fox E quem quiser Dar uma olhada No site www.steofox.com.br Lá vai estar tudo Tem aí a prévia Da Hale Também Normalmente a gente está Atualizando Com as notícias Muito mais Tanto no Facebook Quanto no site Sempre vai ter notícia Da banda Para quem quiser seguir Vai ser um prazer Ok Muito obrigado Então As duas Integrantes Da Steel Fox E agora Então No programa Radioativo Tem Hail the Hate Som aí Muito legal Que você vai curtir Com certeza Da Steel Fox Que você vai curtir Que você vai curtir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL